Essa brincadeira nova vai ser incrível! Hoje eu decidi usar essa lanterna pra fazer incríveis bonecos de sombra! Mansão Miau, desligar luzes! Perfeito! Agora... Perfeito! Eu vou começar com um gatinho! Ficou incrível! Tá, agora eu vou fazer um cachorro! Ficou perfeito! Tá bom, agora eu sei fazer também um alce! Será que esse é o som do alce? Não importa! Agora, um ganso! Agora, um bem simples, o coelhinho! Oi, coelho! Tá, agora eu vou fazer o mais difícil de todos! Um monstro! Assim, assim... Perfeito! Uau! Isso é realmente assustador! Rony, o que você está fazendo no escuro? Fala aí, Astro! Ah, eu não estou fazendo nada no escuro! Eu só estou brincando com bonecos de sombra! Olha que divertido! É, divertido sim, mas é melhor você ligar todas as luzes! Senão, os vilões vão achar que a Mansão Miau não tem ninguém e vão querer atacá-la! Astro, que isso? Eu estava apenas brincando! Mas tá bom, eu vou ligar as luzes! Mansão Miau, ligar todas as luzes! Viu, Astro? Pronto! Estão ligadas todas as luzes da Mansão Miau! É, mas agora tome mais cuidado! Você não quer que o gato lunático invada a Mansão Miau de novo, né? Tá bom, Astro, eu vou ter mais cuidado! Agora, deixa eu continuar brincando, tá? Tchau! O Astro disse para eu ter cuidado! Mas eu também quero brincar! Mas eu também quero brincar e desenvolver a minha criatividade e imaginação! Mansão Miau, desligue todas as luzes! Perfeito! Agora eu vou continuar me divertindo! Ei, estragou! Não tem problema! Eu tenho outra! Eu não consigo enxergar nada na Mansão Miau! Bom, parece que as luzes estão apagadas! Isso só quer dizer que não tem ninguém em casa! E quando não tem ninguém em casa... O gato lunático faz a festa! Eles vão tremer com as minhas artimanhas! E aí, vai? É! Ela já tem toda a festa! E aí, vai? E aí, vai? Quem é você? O que você está fazendo aqui na Mansão Mial? Eu é que pergunto! Quem é que está aí? Tá bom! Mansão Mial, ligar luzes! Gato Lunático! Hum! Babão do Rony! O que você pensa que está fazendo aqui na Mansão Mial? É melhor você ir embora agora, antes que eu chame a polícia, tá legal? Ora, Rony, eu é que pergunto isso pra você! Ora, eu achava que não tinha ninguém na Mansão Mial! E assim ia ficar tão fácil de eu roubar o lápis trilágico! Eu não acredito! Eu sabia que eu deveria ter mais cuidado! Bem que o astro me avisou pra não deixar as luzes apagadas! Assim ia atrair vilões e bandidos como você! Ora, então é por isso que você estava com as luzes apagadas, Rony? Isso não interessa, tá legal? Agora, é melhor você ir embora, tá bom, Gato Lunático? Antes que eu chame a polícia aqui no meu Mial Watch, tá legal? Pra fora coisa nem não, Rony! É você que vai pra fora! Se os meus planos não deram certo de um jeito, eles darão de outro! Vamos, anda! Pra fora, Rony! Pra fora! Bora da turma! Agora, a Mansão Mial é minha! Aonde será que está o Lápis Pes Mágico? E aí, carinha? Você sabe aonde que está o Lápis Pes Mágico? Pelo visto, ele não vai falar nada! Maldito cacto! É melhor eu começar a procurar isso logo! Aonde será que está? Que mesa organizada, não? Provavelmente o Lápis Pes Mágico só pode estar aqui! Ah, aonde será que ele está? Não está aqui! Está debaixo da cama! Achei o Lápis Pes Mágico! Essa não! Por que eu não escutei o astro? Eu tive que apagar as luzes da Mansão Mial! E agora o Gato Lunático está ali dentro! Pronto para roubar o Lápis Pes Mágico! Mas dessa vez, ele não vai encontrar! Eu preciso dar um jeito de afugentar ele! Mas como? O quê? Não está! Ora, onde foi que o Rony e o astro colocaram o Lápis Pes Mágico dessa vez? Ora, o que que o Rony guarda essas moxigangas, hein? Ah, porcaria! Ai, minha cabecinha! Isso me deu uma ideia perfeita! Eu vou usar meus bonecos de sombra para afugentar aquele gato lunático! Força Mial! Gato Galático, eu sou o Gato Galático! Miausada, se estiverem gostando do vídeo, já se inscreve aí embaixo no canal! Clica no botão de se inscrever e transforme ele em cinza! Ah, e também já avalie o vídeo! Deixe o seu joinha, isso ajuda muita gente a continuar fazendo vídeos muito legais para vocês! Hashtag sou o Mial! Se prepara, gato lunático! Mansão Mial, apagar todas as luzes! Perfeito! O quê? Ei, quem foi que apagou a luz? Eu não consigo enxergar nada! A minha visão de gato já não funciona bem! E ainda por cima, eu só tenho um olho! Quem foi que me bateu? Ok, eu vou começar com um gatinho! Vamos lá, isso vai ser demais! Nossa! E ainda por cima, eu tenho medo do escuro! Ai! O que é isso? Um gato? Ei, espere! Será que é meu pai? Papai! É você, papai! Não! Ai! Parece que não é! Ai, melhor eu dar um porão daqui! Se prepara, gato lunático, para encontrar com um cachorrinho! Ei, vai pra lá seu cachorro vira lata! Ei, vai pra lá seu cachorro vira lata! Ai, me enganchado! Eu não acredito! O próximo vai ser um alce! Ai, é melhor eu me esconder! Será que ele vai ter medo de um ganso? É só um patinho! Eu não tenho medo disso! Eu quero ver agora! Ai! É melhor eu sair fora daqui! Ok! O próximo animal vai ser o coelho! Oi, coelho! É melhor eu me esconder debaixo do cabernetor! É um coelhinho! É só um coelhinho! Acalme-se, gato lunático! Oi, coelhinho! Você é mansinho, né? Ok, gente! Agora, a minha última criação! Eu vou usar toda a minha imaginação e criatividade para criar um super monstro! Acalme-se, gato lunático! Você é um vilão! Você não pode ter medo do escuro! Você vai sair daqui agora! Isso foi demais! Mansão Miao, acenda todas as luzes! Legal! Olha, eu peguei o gato lunático direitinho! Pensando bem, essa brincadeira é muito divertida! E me faz usar a minha imaginação e também a minha criatividade! E foi assim que eu me livrei do gato lunático hoje! É, mas eu desobedeci ao Astro! Ele tinha razão! Eu vou pedir desculpa para ele! Astro, você está aí? Ei! Cadê o Astro? Ah! Astro! Você caiu direitinho no meu boneco de sombra, Rony! Ronaldo Souza Criações! O sonho é criar para sempre!